Vamos rezar a dezena do terço, pedindo a intercessão de Nossa Senhora Aparecida e todos os santos, por mais vocações sacerdotais e religiosas. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. 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 Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Agora é na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Agora é na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Agora é na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Agora é na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Agora é na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Agora é na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Agora é na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Agora é na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Livrai as almas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Sejam todos bem-vindos. Você aqui na igreja Nossa Senhora Aparecida. Você que está em sintonia conosco pela página da paróquia. Bom pastor e Nossa Senhora Aparecida. Sejam todos bem-vindos. Nas suas intenções, nos seus pedidos, elevamos no altar junto com as intenções que serão lidas aqui na igreja. Falecidos. Amém. 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 Último dia de falecimento, Odilo Fidalgo Pérez. Irmãos e irmãs, bem-vindos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. É o resumo de toda a lei. No dia a dia, nós somos chamados a cultivar em nossos lares, em nossas relações, o amor que aprendemos do Senhor. Hoje, a igreja celebra o Dia Nacional da Juventude. Bendito seja Deus pela juventude presente na igreja. Cantemos. Ficou feliz em vir em tua casa, erguei minha voz e canta. Ficou feliz em vir em tua casa, erguei minha voz e canta. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Pra sempre Bendito é o nome do Senhor Bendito é o nome do Senhor Bendito é o nome do Senhor Pra sempre Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém A graça e a paz de Deus nosso Pai De Jesus Cristo nosso Senhor Estejam convosco Bendito seja Deus Que nos reuniu no amor de Cristo O Senhor Jesus Que nos convida A mesa da palavra E da Eucaristia Nos chama a conversão Reconheçamos ser Pecadores e invoquemos Com confiança a misericórdia Do Pai Confesso a Deus Todo-Poderoso E a vós irmãos e irmãs Que me dê muitas vezes Por pensamentos e palavras Atos e omissões Por minha culpa Minha tão grande culpa E peço a Virgem Maria Aos anjos e santos E a vós irmãos e irmãs Que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor Deus Todo-Poderoso Tenha a compaixão De nós Passamos o sinal da cruz Perdoe os nossos pecados E nos conduza A vida eterna Amém Senhor tem de piedade de nós Senhor tem de piedade de nós Cristo tem de piedade de nós Cristo tem de piedade de nós Senhor tem de piedade de nós Senhor tem de piedade de nós De novo, vamos lá Vamos lá, vamos cantar Glória Glória Ao Pai Criador, ao Filho Redentor e ao Espírito Glória Glória Aleluia Glória Ao Pai Criador, ao Filho Redentor e ao Espírito Glória Ao Pai Criador do mundo Ao Filho Redentor dos homens E ao Espírito de amor demos sempre Glória 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 Ao Pai Criador, ao Filho Redentor e ao Espírito Glória Glória Sétimo dia De Odilo Fidalgo Pérez Pedindo força e coragem aos familiares enlutados nesta hora da dor com a oração Ó Deus de poder e misericórdia Que concedeis a vossos filhos e filhas a graça de vos servir como deve fazer que corramos livremente ao encontro das vossas promessas Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo Amém 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 Primeira leitura Leitura do livro do Deu Colomão Moisés falou ao povo dizendo Temerás o Senhor teu Deus Observando durante toda a vida Todas as suas leis e os seus mandamentos Que te prescrevo A ti, a teus filhos e netos Afim de que se prolonguem os teus dias Ouve Israel E cuida de os pôr em prática Para seres feliz E te multiplicares sempre mais Na terra onde corre leite e mel Como te prometeu o Senhor O Deus de teus pais Ouve Israel O Senhor nosso Deus Que é o único Senhor Amarás o Senhor teu Deus Com todo o teu coração Com toda a tua alma E com todas as tuas forças E trarás gravadas em teu coração Todas essas palavras Que hoje te ordeno Palavra do Senhor Graças a Deus Salmo responsorial Salmo responsorial Eu vos amo Eu vos amo, ó Senhor Sois minha força Minha rocha Meu refúgio E salvador Ó meu Deus Sois o rochedo Que me abriga Minha força E poderosa salvação Eu vos amo, ó Senhor Porque sois minha força Ó meu Deus Ó meu Deus Sois o rochedo Sois o rochedo Que me abriga Sois meu escudo E proteção Em vós espero Invocarei o meu Senhor A ele glória E dos meus perseguidores Serei salvo Eu vos amo, ó Senhor Porque sois minha força Viva o Senhor Bendito seja o meu rochedo E louvado seja Deus Meu salvador Concedeis ao vosso rei Grandes vitórias E mostrais misericórdia Ao vosso ungido Eu vos amo, ó Senhor Porque sois minha força Segunda leitura Leitura da carta aos hebreus Irmãos Os sacerdotes da antiga aliança Sucediam-se em grande número Porque a morte os impedia de permanecer Cristo, porém Uma vez que permanece na eternidade Possui um sacerdócio Que não muda Por isso Ele é capaz de salvar Para sempre Aqueles que Por seu intermédio Se aproximam de Deus Ele está sempre vivo Para interceder por eles Tal e precisamente O sumo sacerdote Que nos convinha Santo, inocente Sem mancha Separado dos pecadores E elevado Acima dos céus Ele não precisa Como sumo sacerdote Oferecer sacrifícios Oferecer sacrifícios Constituiu alguém Que é filho perfeito Para sempre Palavra do Senhor Graças a Deus Aleluia 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 Quem me ama Realmente guardará Minha palavra E meu Pai O amará E a Ele Nós viremos Aleluia 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 O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um mestre da lei aproximou-se de Jesus e perguntou, Qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu, O primeiro é este. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com toda a tua força. O segundo mandamento é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe outro mandamento maior do que estes. O mestre da lei disse a Jesus, Muito bem, mestre. Na verdade, é como disseste. Ele é o único Deus e não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de toda a mente e com toda a força. E amar o próximo como a si mesmo é melhor do que todos os holocaustos e sacrifícios. Jesus viu que ele tinha respondido com inteligência e disse, Tu não estás longe do reino de Deus. E ninguém mais tinha que fazer perguntas a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentados para nós meditar um pouquinho a palavra de Deus. Os prezados irmãos aqui na igreja, você conosco. Vamos com sintonia pela página da paróquia Bom Pastor, Igreja Nossa Senhora Aparecida da Mariluz. Sejam todos neste domingo, último domingo de outubro. Também momento de meditação, de oração, de agradecer a Deus. Temos ali o primeiro dia familiar, temos o trigésimo dia, temos o sétimo dia. E é isto que a vida nos vai ensinando. Temos uma missão a esse mundo a cumprir e retornamos à casa do Pai. Claro que ninguém quer, todo mundo gostaria de partir junto. Mas, o que nós falamos, o que nós rezamos logo depois do mistério da fé, né? E aguardamos a sua vinda. Então a vinda, quando nós rezamos lá, depois da consagração, é o contrário daquilo que nós imaginamos. Porque no Natal ele veio para todos de uma vez só. Na segunda vinda dele, ele vai vir individual. A não ser que é um acidente que morre mais gente. Mas, como nós temos nas intenções de hoje, é um por vez. No caso, ele vem no encontro de cada um que retorna. E é neste caminho que Deus nos dá sempre essa graça. Nós nunca vamos esquecer alguém que fez parte da nossa vida. Ou nós vamos sonhar com ele, nós vamos sentir a presença da voz no vento. Então, nós vamos sentir saudade. Então, Deus sempre dá um jeito para nós não esquecer. E nós sempre vamos dar um jeito para rezar por eles. Então, essa ligação entre nós e eles. E nós, nas nossas leituras de hoje, nos ajuda também a enriquecer um pouco a nossa fé. Nós olhamos ali na nossa primeira leitura. E é... Que o centro ali da nossa primeira leitura é o primeiro versículo, quando ele diz assim. Temerás o Senhor teu Deus, observando durante toda a vida todas as suas leis e os seus mandamentos. Temer a Deus não é medo. Vamos separar o medo, o temor, do temor. Temer, como diz ali, é o contrário de medo. É exatamente confiar. É respeitar as leis e os mandamentos. O que que se recebe de retorno? Diz o próprio texto. Então, diz que aqueles que seguem, que praticam o temor a Deus, ele e sua descendência terá mais dias de vida. Então, Deus não tem o apelo de nós respeitar os mandamentos, as leis de Deus. Mas, ao contrário, ele dá a troca. Então, bonito a forma que ele coloca assim de... A partilha. Nós cuidamos e ele dá a graça necessária. E é neste caminho que nós olhamos na nossa primeira leitura. E eles têm uma citação ali, que eles celebravam três vezes ao dia também. Ali, pelo meio do texto, diz assim. O Senhor, ouve Israel, o Senhor nosso Deus. É o único Senhor. Era um refrão, no caso, um versículo que eles repetiam durante o dia. Como oficial do templo, pelo menos três vezes ao dia. Nós temos, na segunda leitura, para entendermos um pouquinho o que ele nos está dizendo, ele está falando do sacerdócio do Antigo Testamento. O sacerdócio judeu. Para nós, é mais fácil entender. Porque nós já temos uma caminhada de dois mil anos. Então, para nós, as catequistas, o pai e a mãe, as catequistas, fazem um trabalho tão bonito. Nós, desde pequeno, começamos a entender a diferença do sacerdócio judaico com o sacerdócio de Jesus Cristo. E a carta de hoje, vem exatamente dizer, olha, o sacerdote judaico, quando um mora, tem que fazer outro. Tem que ter outro. Então, por quê? Para eles, tem essa grande dificuldade de compreender o sacerdócio de Jesus Cristo. Nós, ao contrário. Nós compreendemos o sacerdócio de Jesus Cristo desde pequeno. Para nós, é fácil. Porque, para eles, tinha a questão que o sacerdócio judaico é um direito de família, de geração. Então, quem são os sacerdotes, ou de geração que devia ser o sacerdote judaico? A descendência do patriarca Levi. Se fosse de outra tribo, ou de outras descendências, outras famílias, não era aceito como sacerdócio judaico. Então, tinha que ser dependente, ou descendente do patriarca Levi. Jesus Cristo é diferente, por quê? Ele não era descendência do patriarca Levi. Jesus, por causa de Maria, porque de pai é Deus, então, por parte de Maria, Jesus é da descendência da tribo de Judá. Então, por isso que eles não aceitam o sacerdócio de Jesus Cristo. E ali, na carta, ele vai dizer, olha, o sacerdócio de Jesus Cristo, ele supera o judaico. Porque Jesus, sacerdote uma vez, Deus mandou ele ao mundo para salvar a humanidade, o povo matou ele, Deus faz ele voltar ressuscitado, voltou à vida, continua sacerdócio. E nós, por isso que nós não entendemos Jesus Cristo, o único também sacerdócio. Por quê? Porque o Papa, ele é representante de Pedro. Pedro faz o quê? Une, é a unidade. O símbolo do Papa é o sinal de unidade. E os bispos são representantes dos apóstolos. Então, olhamos que nenhum é representante de Cristo. Pedro é a unidade da igreja, e os bispos representantes dos apóstolos. Então, por isso que diz a carta, Jesus Cristo é sacerdócio, também na ressurreição. porque os outros representam os apóstolos. Nós, padres, somos a mão de obra, a mão direita dos bispos. É como os ministros, como os catequistas na igreja. Eles são o braço direito dos padres. Então, é nesse contexto que a palavra de Deus nos ajuda a compreender por que Jesus é o sumo sacerdócio e único, como Melquisedeque, por causa desta questão. Ele vem da tribo de Judá. Então, ele não é aceito. E a carta vem exatamente ajudar essa comunidade a compreender essa grande diferença entre o judaico, o sacerdócio judaico, que é uma linhagem de descendência, e Jesus é de uma tribo, por causa de Maria, que faz parte da tribo de Judá. E no evangelho, nós vimos ali que o mestre da lei vai ao encontro de Jesus para pegar ele, ver o que ele vai orientar. E a pergunta é exatamente sobre o mandamento, os mandamentos. Qual é o primeiro mandamento? E ali Jesus vai exatamente dizer o mestre da lei e vai dizer que o maior deles é amar a Deus de todas as forças. Olha que lá na primeira leitura tinha esse mesmo lefrão. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Jesus fala de novo, coloca, centraliza de novo lá na primeira leitura. Primeiro mandamento. e o mestre da lei, escuta, Jesus vai explicando. Agora que vem a novidade. Jesus acrescenta uma novidade no evangelho. Quando ele vai responder para o mestre da lei, Jesus diz assim, e o segundo mandamento é este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Lá na primeira leitura não diz isso. Na primeira leitura não diz amarás o teu próximo. Por quê? Porque a lei judaica era os inimigos devem ser excluídos por causa da lei pureza e impureza. Os estrangeiros eram excluídos. Os leprosos eram excluídos. E Jesus vai exatamente mostrar o contrário. Porque João também vai dizer depois, quem diz que ama a Deus e não ama o próximo é mentiroso. Então a novidade do evangelho de hoje é exatamente a segunda parte, ali o segundo mandamento. Amarás o próximo como a ti mesmo. Muda toda a lei dos israelitas, do povo judeu. Porque para o judeu, Deus, eu e os amigos. Para Jesus, o Deus que mantém o meu próximo vivo é o meu Deus também. O nosso Deus que criou, ele criou também aquele que nem sempre fecha conosco. Porque ele fez tudo diferente, temperamentos diferentes. Mas não quer dizer que devemos, porque não aceita ou não fecha a forma de trabalhar junto, de conversar, de sistema, temperamentos. Então não quer dizer que tem que ser inimigo. Ao contrário. Tem que, Deus dá a graça de conviver com o diferente também. Então, é neste contexto que nos coloca o novo do evangelho nas palavras de Jesus. Que os doutores da lei não aceitavam esse pedaço do segundo mandamento. Então, nós podemos dizer assim, os judeus, os mestres da lei, pensavam que estava com a faca e o queijo na mão. Por quê? Porque eles tinham a Bíblia na mão. Eles eram responsáveis da explicação da Bíblia. Então eles tinham a Bíblia na mão. Se o povo não aceitasse o que eles orientavam, conforme eles orientavam, não conforme a Bíblia orienta, eles tinham também na mão os tribunais. não servem para ser judeu, não servem para seguir a nossa caminhada. Então eles excluem, são nossos inimigos. Então, eles tinham a Bíblia e os tribunais. Jesus chega e tira da mão deles a Bíblia e tira da mão deles os tribunais. Quem quer seguir a palavra de Deus, os dez mandamentos, deve amar o próximo do jeito que ele é. Então é um convite para nós também neste final de mês, o último domingo do mês de Nossa Senhora, que celebramos as festas, celebramos os terços. Hoje nós vamos começar também a olhar o mês dos finados. Como temos tantas intenções, nossos irmãos que retornaram à casa do Pai, juntos rezamos. creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre pontos pelados, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde adivira julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, o Senhor nos ensinou na cruz o mistério de seu amor. Confiantes, que ele acolha as nossas súplicas, rezamos, acolhei, Senhor, nossa oração. Pelo Papa Francisco, e todo o clero, para que testemunhem com suas vidas, o mandamento do amor, que aprenderam com o Senhor, rezemos, acolhei, Senhor, nossa oração. Pelas famílias, para que unidas na fé, cultivem a obediência, aos mandamentos de Deus, rezemos, acolhei, Senhor, por nossa oração. Pelo dia nacional da juventude, para que seja ocasião de renovação do ardor missionária, dos jovens, discípulos e discípulas do Senhor, rezemos, acolhei, Senhor, nossa oração. Pelos governantes da nação, para que promovam o bem comum, e zelem pelos mais necessitados, rezemos, acolhei, Senhor, nossa oração. Nas intenções, pedidos e ação de graças, que estão sendo lembrados, você que está celebrando conosco, nos seus pedidos e intenções, destacamos o trigésimo dia de Eva Borges, destacamos o sétimo dia de Odilo Fidalgo Pérez, e o primeiro dia de Eduarda Broilo, pedindo força e coragem aos familiares, por intercessão de Nossa Senhora, rezamos Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Cantando e caminhando no nosso ofertório. A Ti, meu Deus, eu levo meu coração, eu levo as minhas mãos, meu olhar, minha voz, a Ti, meu Deus, eu quero oferecer, meus passos e meu viver, meus caminhos, meu sofrer. A Tua ternura, Senhor, vem me abraçar, e a Tua bondade infinita me perdoar. Vou ser o Teu seguidor e Te dar o meu coração, eu quero sentir o calor de Tuas mãos. A Ti, meu Deus, que és bom e que tens amor, ao pobre e ao sofredor, vou servir, esperar. cantando a nossa canção de esperança e de paz. A Tua ternura, Senhor, vem me abraçar. e a Tua bondade infinita me perdoar. Vou ser o Teu seguidor e Te dar o meu coração, Orai, irmãos e irmãs, para que este sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por Tuas mãos este sacrifício para a glória do Seu nome e para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, que este sacrifício se torne uma oferenda perfeita aos Vossos olhos e fonte de misericórdia para nós. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graça sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e Todo-Poderoso. De tal modo, amastes o mundo, que nos enviastes como Redentor, vosso próprio Filho, entre tudo semelhante a nós, exceto no pecado. Amando-o até o fim, amastes pela nossa humilde condição, e Ele, na obediência até a morte, restaurou o que nossa desobediência fizera perder. Por essa razão, com os anjos e com todos os santos, entoamos um cântico novo, para proclamar a vossa bondade, cantando a uma só voz. Santo, 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 santo é o Senhor, Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Santo, santo, santo é o Senhor, Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Senhor Deus do Universo, Santo, Santo, Santo é o Senhor Senhor, Deus do que peço O céu e a terra proclamam a vossa glória Santo, Santo, Santo é o Senhor Senhor, Deus do que peço O céu e a terra proclamam a vossa glória Rosana no alto céu Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo E tudo o que criastes proclama o vosso louvor Porque por Jesus Cristo, o vosso Senhor nosso E pela força do Espírito Santo Dás vida e santidade a todas as coisas E não cessais de reunir o vosso povo Para que vos oferecem toda parte do nascer ao pôr do sol Um sacrifício perfeito Santificai e reuni o vosso povo Por isso nós vos suplicamos Santificai pelo Espírito Santo As oferendas que vos apresentamos para serem consagradas A fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo O vosso Filho e Senhor nosso Que nos mandou celebrar este mistério Santificai nossa oferenda, ó Senhor Na noite em que ia ser entregue Ele tomou o pão, deu graças e o partiu E o deu a seus discípulos dizendo Tomai todos e comei Isto é o meu corpo Que será entregue por vós Do mesmo modo ao fim da ceia Ele tomou o cálice em suas mãos Deu graças novamente E o deu a seus discípulos dizendo Tomai todos e bebei Este é o cálice do meu sangue O sangue da nova e eterna aliança Que será derramado por vós e por todos Para o perdão dos pecados Fazer isto em memória de mim Ficamos em pé Eis sobre o altar o mistério da nossa fé Todas as vezes que comemos deste pão E bebemos deste cálice Anunciamos Senhor a vossa morte Enquanto esperamos a vossa vinda Celebrando agora o Pai A memória do vosso Filho Da sua paixão que nos salva Da sua gloriosa ressurreição E da sua ascensão ao céu E enquanto esperamos a sua nova vinda Nós vos oferecemos em ação de graças Este sacrifício de vida e santidade Recebei ó Senhor a nossa oferta Olhai com bondade a oferenda da vossa igreja Reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco E concedei que alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho Sejamos repletos do Espírito Santo E nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito Fazei de nós um só corpo e um só Espírito E ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna Com a Virgem Maria, Mãe de Deus Com os vossos Com os vossos santos São José, seu esposo Os vossos apóstolos e mártires Nossa Senhora Aparecida E todos os santos Que não cessam de interceder por nós na vossa presença Fazei de nós uma perfeita oferenda E agora nós vos suplicamos ó Pai Que este sacrifício da nossa reconciliação Estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro Confirmai na fé e na caridade a vossa igreja Enquanto caminha neste mundo o vosso servo Papa Francisco Nosso Bispo Dom Jaime Com os bispos do mundo inteiro O clero e todo o povo que conquistastes Lembrai-vos ó Pai da vossa igreja Atendei as preces da vossa família Que está aqui na vossa presença Reuni em vós Pai de misericórdia A todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro Lembrai-vos ó Pai dos vossos filhos Acolhemos com bondade no vosso reino Os nossos irmãos e irmãs Que partiram desta vida Destacamos Trigésimo dia de Eva Borges Primeiro dia de Eduarda Broilo Sétimo dia de Odilo Fidalgo Pérez E todos os que foram citados Que estão sendo lembrados Que morreram na vossa amizade Unidos a eles Esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória Por Cristo Senhor nosso A todos saciai com vossa glória Por ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça Por Cristo com Cristo e em Cristo A vós Deus Pai Todo-Poderoso Na unidade do Espírito Santo Toda a honra e toda a glória Agora e para sempre Amém Nas intenções, pedidos e ação de graças Elevamos a Deus Com a oração que o próprio Cristo nos ensinou Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Livrai-nos de todos os males ao Pai E dai-nos hoje a vossa paz Ajudados pela vossa misericórdia Sejamos sempre livres do pecado E protegidos de todos os perigos Enquanto vivendo a esperança Aguardamos a vinda do Cristo Salvador Vosso reino, poder e a glória para sempre Senhor Jesus Cristo Dissestes aos vossos apóstolos Eu vos deixo a paz Eu vos dou a minha paz Não olheis os nossos pecados Mas a fé que anima a vossa igreja Dá-lhe segundo o vosso desejo A paz e a unidade Vós que sois Deus com o Pai E o Espírito Santo Amém A paz do Senhor esteja sempre convosco O amor de Cristo nos uniu Jesus Cristo Cordeiro de Deus E tirais o pecado do mundo Vem de verdade de nós 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 Jesus Cristo Cordeiro de Deus E tirais o pecado do mundo Dá-nos a paz Dá-nos a vossa paz Felizes os convidados para a ceia do Senhor Eis o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Senhor, eu não sou digna que entreis em minha morada Mas dizei uma palavra e serei salva Senhor! Senhor, eu não sou digna que entreis em uma palavra e serei salva Amém. 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 Ao receber o Senhor, tua presença sagrada, pra confirmar teu amor, faz de nós tua adorada. Surge um sincero louvor, brota a semente plantada, faz-nos seguir teu caminho, sempre brilhar tua estrada. Desamarrem as sandálias e descansem, este chão é terra santa, irmãos meus. Amém. Venham, orem, comam, podem, venham todos. Amém. E renovem a esperança do Senhor. Amém. O Filho de Deus com o Pai e o Espírito Santo, essa trindade é um só ser, que pede a nós sermos santos. Dai-nos Jesus teu poder De se doar sem medida Deixa que compreendamos Que esse é o sentido da vida Desamarrem as sandálias E descansem Este chão é terra santa Irmãos meus Venham, morem, tomam, cantem Venham todos E renovem a esperança no Senhor Ao virmos te receber Nós te pedimos, ó Cristo Faz brilhar o nosso ser Indo de encontro ao Pai Santo Sem descuidar dos irmãos Mil faces da tua face Faze que o coração sinta A força da caridade Desamarrem as sandálias E descansem Este chão é terra santa Irmãos meus Venham, morem, tomam, cantem Venham todos Que renovem a esperança Do Senhor A oração A oração Ó Deus Brutifiquem nós A vossa graça A fim de que preparados Por vossos sacramentos Possamos receber O que prometem Por Cristo nosso Senhor Amém Tem aviso daqui Ou só das missas Das missas Então A próxima terça-feira É de pinados Quem vai retornar Querem aproveitar Celebrar a missa antes Nós temos No cemitério aqui Do Imbé Às nove da manhã A missa Dos pinados Então querem celebrar conosco Sintam-se bem à vontade Então terça às nove da manhã E no dia onze, doze e treze de novembro Nós vamos celebrar o trido Da festa de Nossa Senhora Medianeira de Todas as Graças E no dia quatorze Nós vamos celebrar então o dia da festa A missa sempre às dezenove horas Onze, doze e treze Aqui atrás do bari-supra Do ginásio Onde foi Onde recebemos as vacinas E sempre às dezenove horas E depois no dia quatorze Às dez da manhã A missa festiva O almoço é como aqui Com a nossa padroeira Ainda não podemos almoçar no salão Então eu pague e leve Tem gente com ingresso aqui, né? Então tem E Vamos à missa Saímos da missa Pegamos o nosso almoço Não precisa levar nada de pote Para levar para casa O almoço Galeto E depois Da missa a gente sai Pega o seu almoço E vamos para casa almoçar Acho que é isso Então meu muito obrigado Pela presença de todos Agradecemos também O nosso apoiador Lucas Daqui quinze dias Nós estamos fazendo O primeiro aninho E temos transmitindo a missa Todos os domingos Primeiro ano E o apoiador É sempre o mesmo Está conosco o ano todo Que é O JJ Serviços Médicos Aqui do INBÉ O telefone 3627 1150 Deixem de pagar Trezentos reais Uma consulta Eles aqui está Sessenta e cinco reais Bem mais barato E tem Caxeirinha Tem Caxeirinha Porto Alegre E Canoas É a mesma É a mesma clínica Então nosso muito obrigado A tendência Que também terça-feira Vai colocar nós Vai colocar Transmitir a missa Junto com o correio Do INBÉ Então nosso muito obrigado A tendência Que também vai fazer um ano Que está conosco Fazem juntos Então nosso muito obrigado Também por essa empresa De comunicação As duas empresas Que vai também Transmitir Diretuitamente Para nós A missa da terça-feira De finados O Senhor esteja Convosco Ele está No meio De nós Por intercessão De Nossa Senhora Aparecida A Deus A cada um E hoje especial Também Ao seu Inácio E o Mateus Que foi ontem Celebrando o dom Da vida Que o Cristo esteja À frente Para guiar Dentro Para fortificar Acima Para abençoar Ele que é todo poderoso Abençoe o Pai E o Espírito Santo Amém Um bom feriado Um bom retorno E o Senhor O Senhor vos acompanhe Graças a Deus JJ Serviços Médicos Consultas com preços populares Com vários especialistas Na JJ Você tem ainda À disposição Exames laboratoriais Ressonância Mamografias Radiografias Tomografias E ecografias Com laudo na hora Atenção Reconsulta com o mesmo médico Em até 15 dias Você não paga JJ Serviços Médicos A verdadeira clínica Da comunidade JJ Serviços Médicos Consultas